A Unidade Básica de Saúde do São Roque, em Itajaí, agora conta com sala de vacinação. Chara Alencar tem os detalhes. Mais uma vez, boa tarde pra você, Chara. Boa tarde, Caleb, e a todos que estão com a gente no BG. É isso mesmo, os moradores do bairro São Roque já podem contar com uma sala exclusiva de vacinação que começou a funcionar hoje. E é por isso que agora eu vou conversar com a Fabiana, que é gerente da UBS aqui do bairro. Boa tarde, tudo bem? Já conta pra gente que tipo de vacina pode ser aplicada a partir de hoje aqui. Boa tarde, boa tarde telespectadores do BG. Então, é um ganho pra comunidade, já estamos em atendimento. E todas as vacinas do nosso calendário vacinal já estão disponíveis aqui na unidade. Vamos lembrar quais são? Temos a do Covid, a poliomielite, a tetra, hepatite, enfim. Todas as vacinas estarão disponíveis. As pessoas podem se dirigir até a unidade de saúde, trazer a carteira de vacinação, que é muito importante. E aqui, nós temos um vacinador e ele vai estar vendo a disponibilidade na vacinação. E o paciente já vai sair daqui com a carteira completa, com tudo bem certinho. Agora, vamos lembrar, Fabiana, os horários? Nós estamos trabalhando de segunda a quinta-feira. A sala de vacina funciona das 8h30 da manhã às 12h e depois das 13h às 16h30. Isso de segunda a quinta-feira. São os horários da UBS, é isso? São os horários, na verdade, da sala de vacina. A UBS, ela começa a trabalhar das 7h da manhã às 17h. Mas a sala de vacina, ela tem um horário específico por conta de algumas demandas de armazenamento que precisam ser feitas antes de se começar a vacinação. Agora, vamos encerrar aqui falando quem pode vir para cá. Quem pode se vacinar? Todos os moradores estão convidados para estarem aqui prestigiando também, que é um ganho para a comunidade. A gente tem um agendamento ali na frente, a pessoa, o paciente vai chegar, vai dar o seu nome, vai aguardar para ser atendido. Mas todos os pacientes estão convidados para estarem aqui. As famílias, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Nós entendemos que é um momento que os pacientes vão vir para se vacinarem e estarem aí com o calendário vacinal em dia. Isso é muito importante. É isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista. É isso aí, Caleb. Férias chegando da garotada, a família inteira pode vir para cá, assim como a Fabiana deu as informações. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado. Obrigado, Char. Informações importantes, né? E a Unidade Básica de Saúde do bairro São Roque fica na rua Domingos Ampelote 1299. Não tem erro.